Eu acho que é o único motivo, como você mencionou, se você acha de uma perspectiva personal, você não sabe de trabalho, isso é algo que passa. Eu acho que eu quero pedir para trazer menos horas para a entrada direta. Eu não posso pagar o que eu posso pagar todo o mundo. Eu tenho um divórcio, eu acho que eu quero dar um préstamo junto e eu vou separar. Então, eu acho que eu não quero responsabilizar um mês para o outro e, com consequência, eu não posso pagar o que eu não posso pagar. Eu não posso pagar o que eu não posso pagar o que eu não posso pagar. O negócio também é um custo. Eu tenho um shareholder com o outro. Eu tenho um mal-manejo também. Eu não tenho um cash flow bom. Eu não posso pagar o banco mais. E também tem gente que ganha um florimpo para gastar 10. Eu não vivia parte da educação financeira. Eu não tenho nada. E eu acho que, como um banheiro, eu tenho um adviz, e o adviz não posso tomar um pouco de consideração. Então, existem diferentes fatores. Quando eu tenho um cliente, tanto privado quanto comercialmente, tem dificuldades na situação financeira, que eu tenho um risco de perder a sua propriedade. e o banco está por um papel, eu acho que é 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 um papel mais fácil para o banco não poder controlar isso. Eu acho que o cliente comercial está entregando cifras no banco, o banco está em valorar a situação financeira, e, por um rol mais ativo, eu acho que é um papel mais ativo, e eu acho que é um papel mais na tempo, para ajudar com a situação financeira do negócio que está empeorar. A dor de refinanciar, a dor de... a dor de... a dor de... se não há 30 dias de virar 45, 45, de virar 60, e, depois, agora, vou bem, está muito lato, você vai aportar a pessoa de um par e de uma, assim, trabalha, ou já acaba, tem uma separação de uma pareja, e, e o PBA não está queda até na última, pensando que não é buscar o caso, e não está informando o banco no tempo. Sin embargo, informar o banco no tempo, está muito importante, porque o banco sempre tem a willingness de tratar, que é trabalhar com o cliente, A obra vai indo, fin de, o PBA é um processo largo, é um processo costoso, e, vou repetir, com nenhum partido, não está chegando a ganhar dinheiro, nem o banco, nem o cliente. Fora, se você está caminhando com o banco, todos têm um risco de financiamento, 100%. Por exemplo, o PBA, o PBA, a parte privada, preferirá, 100% de financiamento, 20%, também, para o cliente, seja, em forma de cash, que, se você está colocando, a transação, off, 20% do Fondo Nacional de Garantia, fora da compra de casas, então, se você está colocando, o Fondo Nacional de Garantia, está colocando uma garantia por 20%, mas, se você está em um mundo comercial, aí, cada banco está, está mantendo uma mesma regla, não é? Se você está no banco, não é? Não é 25%, outro, não é 30%, outro, não é 35%, do financiamento, do financiamento total, o cliente, cubra, e o cliente, ativamente, participa em risco, e, assim, agora, se você sabe, vai malo, não está, tira esse arbeto, do rim de bia, se, 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 ocho, se, o se, 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 a placa de transação, isso é muito difícil, mas tem algo para aportar. A gente não pode ser safe, a placa de uma heredade, mas a gente não pode ser uma transação, ou a coisa que não é malo, não pode ser dois dias, e não pode ser uma transação.